St. John chamando o Lago Lost. Responda. Mike? Que bom. Olha. O Boozer e eu, a gente acabou de encontrar uns Reapers. Eles... Reapers? Caralho, vocês atravessaram a Iron Bridge. Dê que eu te disse. Escuta. Não, Mike. Eles estavam aqui. O Campamento Rogue. Acampamento Rogue tinha Reapers por lá? Tem certeza que eram Reapers? Se eu tinha certeza... Meu Deus, Mike. Sim. Não tem muito como confundir, sabe? Com as cicatrizes e a loucura, matando tudo que se mexe. Beleza. Fica calmo. A gente deu uma negociação com o Carlos. O Esquiso tá indo pra Iron Bridge amanhã. Ele vai descobrir o que tá acontecendo. E aí a gente... Você tá mandando o Esquiso pra negociar com o Carlos. Jesus, Mike. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Deacon. Como eu te falei, meu tratado vai continuar. Desligo. E você que sabe, Mike. Você que sabe. O Esquiso tem razão. Você vai acabar matando todo mundo. As vezes eu fico pensando nos Frenetis, chato. Deacon, que bom te ver. Será que eles sentem dor? Puts, não facilita. Tá. Beleza. Espero que não. Ok. Eu fiquei sabendo que você tá procurando aqueles helicópteros pretos da Nero. É real? Acho que viu ontem à noite. Ah, é. Ficou sabendo errado. Eu não dou a mínima pra Nero ou pros helicópteros. Ou qualquer coisa. Foi mal, cara. Pra que tanto estresse? Tipo... Esquece esse assunto, ok? Tem umas paradas legais aqui. Bus, como é que tá? Tá legal, ok. Eu completo. É, agora sua moto ficou beleza. Claro. Beleza. Do que precisa. É, essa peça é ótima. Essa é dura. Precisa de mais alguma coisa? Essa peça é bonita e resistente. É, agora sua moto ficou beleza. É, essa peça é ótima. Tô aqui, se precisar. Tô aqui, se precisar, cara. Tô aqui, se precisar. Por favor, dormi um pouquinho. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Obrigado.